E aí família, antes de mais nada, deixe seu like, compartilha nossos vídeos no grupo do WhatsApp, que eu sei que você participa de algum grupo aí do Palmeiras, peça pra galera se inscrever no nosso canal e vamos ao vídeo. Você viu o que o Ronaldo Fenômeno falou numa coletiva que ele deu? Saiu agora na Rádio Bandeirantes e eu fui buscar esse vídeo aí falando do Abel na seleção brasileira. É, cada vez mais vai se cercando esse nome lá na CBF, é o que a gente falou ontem no vídeo, né? Eles não queriam o Abel, falavam muito mal do Abel, agora ele é o nome mais cogitado aí. Mas o Fenômeno tem os seus méritos, tem suas razões, é um cara que conhece muito até mesmo de negócios, é um cara que nasceu pra isso e ele comentou. Fica aí com o vídeo aí, se liga aí. Por favor também de algum nome estrangeiro. Eu não sustento esse tabu de que o estrangeiro não poderia contribuir ao futebol brasileiro. Nós temos grandes exemplos atuando no Brasil, no meu caso mesmo, o meu treinador no Cruzeiro, ele é uruguaio, que é uma grande escola de futebol e nos ajudou a tirar de um buraco que estávamos há três anos. Agora, nós temos que discutir os nomes exatamente, né? Eu acho que tem grandes nomes internacionais aí na mesa e as opções brasileiras não vejo muitas. E o que eu quis dizer na minha live foi que o Fernando Diniz é um dos nomes brasileiros que mais me agrada nesse momento. Mas, enfim, antes do anúncio do treinador, eu acho que a CBF ainda terá outros anúncios pra fazer, né? Eu acho que a escolha do treinador, ela vem de um conceito de como que a direção da CBF ou o presidente quer que a seleção jogue, né? Então, a partir desse conceito de jogo que a seleção escolher, aí sim buscar os perfis mais adequados pra esse tipo de jogo. Mas tem muitos nomes incríveis no mercado que eu acho que fariam muito bem. O próprio Celote, o Abel do Palmeiras, o Mourinho da Roma, são nomes incríveis, todos eles com contratos, né? Mas são nomes incríveis, eu não sei o que a CBF vai fazer, mas a minha opinião é que eu apoiaria um nome estrangeiro também.